A máquina agrícola tem dois operadores, mas nenhum seguro volante. Sim, o trator faz o serviço sozinho. Claro que com muita tecnologia comandada por uma mente capacitada. Esse tipo de conhecimento é uma das abordagens do Senai, que é o maior complexo privado de educação profissional da América Latina. A tecnologia não anda sozinha, ela precisa do operador. Então você precisa treinar esse operador, que não pode ser mais qualquer operador. Ele tem que ter um treinamento muito mais profundo em todas as áreas. Essas marchas de GPS, computadores e tudo mais, ela exige... Muita coisa ela faz sozinha, mas muita coisa você precisa de um operador bem treinado. Então o Senai busca isso, busca fortalecer a agricultura. Essas ferramentas estão disponíveis na nova estrutura do Senai, que tem capacidade para receber 160 alunos e fica dentro do complexo do Senai da Vila Canaã. O foco da unidade de 5 mil metros quadrados é o agronegócio. Nós temos que fazer um apoio para que cada vez nosso estado possa produzir mais. E a produção, ela passa pelas máquinas, ela passa pela tecnologia, passa por tudo isso. Um investimento de 50 milhões de reais, e isso vai se espraiar para todo o estado. Nas nossas escolas, nas fazendas, nós vamos fazer cada vez mais ampliar esse tipo de treinamento. Investimentos como esse são fundamentais, principalmente para o estado de Goiás, que tem toda a sua base econômica fundamentada no agronegócio. Um dos desafios é a parte de qualificação e capacitação da mão de obra. Nesse sentido, o Senai tem sido fundamental para a qualificação, para colocar esses profissionais no mercado de trabalho, que cada vez mais tem crescido e tem demandado por perfis profissionais adequados para trabalhar nesse segmento. A unidade fortalece o método Senai, que atua na promoção da educação, inovação e tecnologia. Ganho para o profissional e para as empresas que contratam mão de obra qualificada. Essa parceria é muito importante porque está tirando um gargalo, que é a questão da mão de obra aqui no Brasil. Antes, há décadas atrás, a gente pensava em máquinas grandes e fortes. Hoje, a gente pensa sempre em tecnologias que vão trazer um aumento de rentabilidade, redução de custo, maior produtividade e maior sustentabilidade, que é muito importante. Aqui no centro de treinamento serão oferecidos mais de 10 cursos que abordam a parte operacional e, principalmente, tecnologia de ponta e sustentabilidade. Maquinários modernos, aliados à qualificação, impactam diretamente a economia do Estado. Sem dúvida, empregos e empregos com melhor salário, porque a pessoa que tem um treinamento por um nível de máquina dessa, ela não vai ganhar um salário mínimo, ela vai ganhar um salário digno, ela vai ter condições também de fazer o seu treinamento e não importarmos trabalhadores de outros estados, já que aqui nós vamos preparar os nossos trabalhadores para que eles tenham essa oportunidade de ter um emprego, um emprego com um salário melhor e facilitando também a vida dos produtores, já que o Estado, 70% da nossa economia é agricultura. Mas o ganho aqui não é só dos trabalhadores de Goiás, é dos trabalhadores do Brasil, porque a tecnologia que vai ser ensinada aqui nesse treinamento vai expandir para todos os concessionários do país. Então, ir para os trabalhadores de Goiás, nós estamos na frente, estamos em primeiro, vamos pegar a tecnologia assim que ela chega, então isso é muito importante.